A realidade é muito diferente da teoria que está aí. A própria Marina Silva fez aquela onda toda, uma entrevista nela da revista Marie Claire. Desse ano, ela disse que só não sofreu violência no campo que tinha uma espingarda. Agora virou pacifista, para agradar o setor da sociedade. Arma de fogo, rouba a lei até, né? Além de defender a sua vida, defende a liberdade do povo. Olha a Venezuela, 2012, o Lula participou lá, junto com o Chaves, de uma política desarmamentista. Quer conversar com o povo lá? É abatido quando vai qualquer movimento. Estão fugindo para o Brasil agora. Mas é porque o São Paulo disse que a gente foi tão estudada, então o lançador da criança adolescente está agora aqui em deconecer gratuitamente, entregar de qualquer forma a criança ou adolescente a omissão ou exclusiva. Em 89 eu tinha 5 anos de idade, o ECA é de 90. Não, eu defendo que o pai ensine o que é uma arma de fogo para o filho, para que serve. Porque nas comunidades tem moleque de 8 anos de idade usando um fuzil maior do que ele, essa é uma realidade. Tá ok? Então não podemos gerar, estou dizendo que é uma geração de covardes, de submissos. Não podemos partir para esse tipo de política. Sempre se entregue, não reaja. Cada vez mais a partidagem cresce. Se quisermos combater a violência, dentro de casa, eu defendo que cada cidadão de bem possa ter uma arma de fogo. Eu entendo. Ele tem que mostrar para o filho dele que aquele é uma arma. Até para o filho, se um dia achar, não saber o que é e fazer besteira com ela. Candidato, falando, mudando de assunto, falando de emprego, em Araçatuba, por exemplo... ...o trabalho, uma legislação bastante complexa e grande, para você enxergar uma pessoa, é um excesso de direito no Brasil. Para a Constituição só tem direito, não tem dever. Tem que começar a mudar isso daí. O empresariado ou o empresário tem dito para mim que o trabalhador vai ter que decidir um dia. Repito, ou o empresário tem dito para mim que o trabalhador terá que decidir um dia menos direito de emprego ou todos os direitos de emprego. Você quer ser patrão no Brasil? Você sabe quem quer ser patrão no Brasil, com todo o respeito? Não é fácil. Agora, se eu quero trabalhar 20 horas por dia, em ponto privado, nesse hotel, por que eu não posso ter esse direito? Por que tem que o Estado também tutelando? Se o Estado me dá emprego, então tem que deixar eu procurar emprego, não interessa em quantas condições. Ninguém quer trabalho escargo, nem há nada de escaridão, nem nada disso. Mas, o Brasil está numa situação que a mão de obra é tão cara, os encargos trabalhistas são tão caros, e o que você produz aqui, a não ser os comodos, você raramente consegue botar de forma competitiva em lugar e mercado nenhum do mundo. A questão da participação do senhor nos debates, principalmente de TV, estão confirmados? Não, não tem confirmação. De acordo com o povo, a política é momento, a política não é matemática. Se eu achar que não devo comparecer, eu não vou comparecer, não tenho compromisso com ninguém. Eu fiz uma pesquisa agora, não sei a fonte, né? Caso o Jair Bolsonaro não compareça a um debate, você assistirá? Sim ou não? 90% diz que não vai assistir. Então, o que acontece? Eu vou querer cota de patrocínio, não é? Direito ou não? Eu vendo, é verdade, pô! O pessoal assistiu Roda Viva comigo, assistiu Globo News comigo, pô! Agora, nos debates, eu estou sem liberdade, não é uma resposta? Igual você perguntou, tudo é familiar, o garoto aqui, o jovem aqui do lado aqui. Eu acho que eu levei três minutos para te responder. A resposta, eu acho que está de acordo com a minha resposta. Como é que eu vou responder em 45 segundos, um treino nessa equipe? Não é, não é, eu jogo futebol de campo, e não salão. O debate é futebol de salão, eu quero futebol de campo. Deputado, como o senhor vê a atuação do nosso Poder Judiciário, o STF, que em suas últimas manifestações públicas, realmente adota um lado dentro da política e adota uma postura de ativismo judicial. O senhor acha que tem que continuar essa prática de o presidente indicar o ministro do STF? O que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor pensa sobre esse ativismo judicial? Você está falando dos embargadores Favredo? Não. É o que soltou o Lula, com a confusão de poucas semanas atrás. No passado, eu acho que era o Lula ainda, o Sérgio Moro também foi contado, foi barrado. Graças a Deus. Sabe por quê? Se ele estivesse lá, não estaria na 13ª Vara em Curitiba. Estaria o outro. E a Lava Jato não teria ocorrido. O destino, muitas vezes, está ao lado do cidadão de bem no Brasil. Agora, até há poucas semanas eu falei, vamos aumentar mais 10. O pessoal caiu de pau em cima de mim. E como está, se você fazendo uma boa reforma na questão trabalhista, ou do Ministério Público, o Supremo pode julgar emocional. Olha o que o Supremo fez há poucas semanas. Julgou, mas declarou inconstitucional, a minha lei, que foi uma emenda à lei, dois artigos de uma lei, falava do voto impresso. E uma argumentação da senhora Raquel Dotti, que a impressão do voto comprometia a segurança das eleições. Nem vou concluir. E resolveram ter apenas o voto eletrônico. Com todo respeito, eu que estou aqui para responder, e não vocês, mas na consciência de vocês. Vocês confiam nessa unha eletrônica? Estou vendo aqui um país de origem japonesa, o garoto aqui. Eu fui criado perto de Regiço. A do Badriss Bia, uma grande comandante japonesa, com grandes amigos aqui. O Japão, que é um país extremamente desenvolvido nessa área, não aceita a unha eletrônica. Porque nós, tupiniquim, temos que aceitar e falar que é legal. Pode haver fraude ou não. Não temos como comprovar que houve, nem como não houve. Tudo no Brasil é aparelhado. Tudo nós desconfiamos no Brasil. Não vamos desconfiar dessa maquininha, a unha eletrônica? Bolsonaro, são duas pessoas, eu queria saber eu entender, certo? Se o senhor vai participar do debate na televisão, o senhor falou de três debates até o primeiro curso. E agora o senhor falou de política, o momento que se achar que não vai aparecer, o senhor não vai participar do debate. A outra é que a pessoa foi contestada no TSF, sobre o argumento de que, se eventualmente o senhor ganhar, o senhor vai fazer o seu mandato, porque o senhor já é réu, os dois caem, em duas vezes. E na semana que vem, na terça-feira, o Supremo vai te dar uma outra denúncia, apresentada pelo governador de Plata do Sul. Eu queria saber qual a defesa do senhor vai apresentar, qual a defesa do senhor vai apresentar. Você ainda foi em São Paulo, porém? Não, não. O que é réu? Eu acho que alguém aqui já foi réu na vida, né? Foi absolvido. Querem me tirar no tapetão, no ativismo judicial? Eu sou réu por apologia ao estupro. Olha só, eu estou estimulando estupro no Brasil. Olha que inversão de valores. Aquela deputada estava defendendo o estuprador champinha, estuprador e homicida. Então, emita, é isso. E quando dá momento, ela me chama de estuprador. Eu falo que não vou estuprar, porque eu não mereço. Pronto. Se eu tivesse falado que vou estuprar porque merece, seria herói nacional. Que malvosto que... Essa questão aí. Mas, olha só, pessoal. Eu defendo a mulher. Há dois anos e pouco, votamos uma proposta de emenda à condição para que menores de idade respondessem como adultos, caso cometessem o crime de estupro. Como votou essa deputada que me acusa? Votou contra. Para ela, o menor de 16, 17 anos, pode estuprar e matar, que ele vai responder à luz do ECA. Como diz o colega agora há pouco, né? Olha, o ECA está dizendo que não pode, não sei o quê. Olha, esse ECA tem que ser rasgado e jogado na latrina. Não pune o menor. Nós temos que reduzir a maioridade penal, se possível, para 14 anos de idade. Se não der, vamos 17, 16. Não tem problema. Esse ECA é um estímulo à vagabundagem, à malandragem infantil do nosso Brasil. Tem que mudar isso aí. Um animal, um cachorro, que tem seis meses de idade, não morde a gente. Porque como é outro animal, com 16, 17 anos, dá um tiro na gente, estufla, mata, faz e acontece. E tem gente achando que eles não estão devidamente formados ainda, intelectualmente, né? E tem que ter outra chance. Se matar um parente meu, estuprar um parente meu, pode ter certeza que esse cara não vai ter outra chance, não. Um país marcado por tantas corrupções, principalmente no nosso mundo legislativo, como ser presidente no país desse? É, não é fácil, realmente, né? A corrupção tem origem nas indicações políticas. Acaba as eleições, o eleito, vai lá para os porões do Jaburu, junta os principais partidos, e loteia a máquina pública. Ministérios, bancos oficiais e estatais. E daí vai governar o Brasil. E daí, o que mais se diz? Ineficiência do Estado, Saúde, Educação, Segurança, é corrupção. Eu não aceito. Nenhum partido grande procurou para fazer um acordo comigo, né? Procurou. Já sabe quem eu sou. Pretendo, uma vez chegando lá, escolher um ministério, né? Que seria um time, para poder ganhar o jogo. Dirá esse jogo que estamos perdendo de goleada para a corrupção e para a ineficiência do Estado. A lei, como o senhor não sabe de economia, mas oito anos por hora, dirigindo o Brasil. O senhor não diz isso. O Lula, inclusive, escolheu um ministro da Economia que era médico. A Dilma era economista. Afundou o Brasil. Você acha que eu tenho que entender de saúde para ser presidente também? Tem que entender de agricultura? Com profundidade? Você tem que ter uma noção disso daí. Escolher as pessoas que têm o conhecimento para administrar o Brasil. até de Forças Armadas eu tenho dificuldades. Sou capitão do Exército. Os ministros que eu sei de tudo sou Forças Armadas por ser capitão do Exército. Tenho conhecimento? Com toda a certeza. Eu falo muito bom do que vocês. Mas vou ter, na defesa, um general, um oficial general de quatro estrelas. Vocês sabem que o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, acho que pouca gente sabe, né? O que é que sabe? Ele não sabe a diferença de lei da gravidade e gravidez. Como é que pode um elemento desse que está à frente do ministério tão importante como esse? Que vai para a inovação, para a pesquisa. Não pesquisamos nada no Brasil. E o pessoal de Bergui não fica de palhaçada comigo, né? Bota o nióbio de vice, o grafeno de presidente. Pô, o primeiro, que é a privada pesquisa, a Mackenzie aqui em São Paulo, diz nos próximos dez anos que os inventos que a gente vindo do grafeno movimentarão mais de um trilhão de dólares. Estamos deixando passar. Uma menina afrodescendente, recém-formada pelo IME, tirou da plancheta uma tela de grafeno. O que é que serve essa tela? Para destanalizar a área do mar. Onde ela está? Está na Inglaterra. Daqui a pouco, vamos estar comprando essa tela a preço, não sei o que, de ouro ou diamante, né? E trazendo para cá e podíamos ter essa menina, essa jovem, trabalhando para o seu país. Como aqui não tem espaço para isso, aqui você não pode investir nisso, né? Pesquisa, desenvolvimento, novas tecnologias, as pessoas, o cérebro sai do Brasil. Vitor, como serveu o papel do BNDES, que durante o governo do PT, do senhor Lula e da dona Dilma, mandou bilhões e bilhões de reais do povo brasileiro para ditaduras comunistas, como Cuba, Angola, e tudo que não presta no mundo? Você veio perguntar como é que o senhor Henrique Meirelles, à frente do conselho da JBS, Friboi, né? Conseguiu nove bilhões para eles. O JBS Friboi é preço de banana. Seis por cento de juros, se não me engano, nessa faixa aí. Enquanto para as Santas Casas, que estão aí, atolado em dívida, é vinte e um por cento. O BNDES é do povo, não pode ser para os amigos do rei. E olha a coincidência. Mais ou menos cinco por cento de nove bilhões, eu sei quanto é que são, né? Porque a matemática é uma ciência exata, né? Mas em torno de trezentos e sessenta milhões foi para partidos políticos. Ou seja, você vai pegar empréstimo do banco, pega lá nove bilhões e dá para mim, candidato, trezentos e quarenta bilhões. Milhões. Alguma coisa está casada nessa operação. Então, tem que botar na minha conta duzentinhos da JBS Friboi. No dia seguinte, eu devolvi para... Não para a JBS, para o meu partido, só um partido que botou na minha conta. E fiquei fora dessa, graças a Deus, dessa armação por parte aí destes, né? Que tomaram o poder e o Estado para poder atingir o seu projeto absoluto de poder. Mas o senhor eleito dinheiro da União vai para movimentos, organizações de direitos humanos? Olha, tem direitos humanos e direitos humanos. Esse pessoal que defende bandido, não. Olha só, o caso de um Hélio no Rio de Janeiro, um garoto foi arrastado, amarrado sem segurança, teve o carro roubado aos pais e o moleque, depois de alguns quilômetros depois, logicamente, que morreu, né? Achava pedaços ele pela... Lá dentro tinha um menor. Até há pouco tempo, esse menorzão estava na Suíça. Nos últimos dois anos, consumiu quatro milhões de reais de ONG de direitos humanos. E a alegação foi a seguinte, o assassino, um dos assassinos do João Hélio foi para lá porque estava correndo o risco de morrer aqui no Brasil. Para esse tipo de coisa, não vai ter dinheiro, não. Não vai ter dinheiro para a ONG, para a MST também não vai ter. O BDS também dá dinheiro no MST, não vai ter. O pessoal vai ter que trabalhar. Tem que começar uma escola, tem que começar uma escola. Olha a escola. O que nós temos que fazer? Falar uma escola. Parabéns aí. Uma escola, eu tinha... Claro, o professor, a professora, segundo o pai, segundo a mãe. Tirou-se a autoridade do professor de sala de aula ao longo dos últimos anos. Inventaram a aprovação automática. tem gente que acha que um pedaço de papel na parede escrito diploma resolveu o problema dele. Não resolveu o problema dele, não. Ele vai continuar com muitos problemas, está certo? E não é assim que é educado. O objetivo final da educação é formar na ponta da linha um bom empregado, um bom patrão, um bom liberal. que vai ser útil para si e para o seu país. Tem que falar, sim, voltar a ter educação moral e cívica. Quando eu falo em escolas militares, os colégios militares têm ganho com cursos aí fora do Brasil. A última foi de matemática pura. Quatro garotos do colégio militar de Brasília foram aprovados em Harvard. Gostaria que o senhor falasse mais. Por quê? Porque tem disciplina. Nós devemos... Os professores são maravilhosos do Brasil, em grande parte. E nós devemos dar poderes para ele descer a autoridade de sala de aula. Vai o professor tomar o telefone celular de um garoto durante a aula. Vai ter problema. Isso tem que deixar existir. Mexer no currículo escolar também. Nós devemos, de preferência, no ensino médio, dar uma formação técnica para essa garotada. Presidente, falando de combustível, rapidinho, não sei nas outras regiões, mas aqui no região de Araçã-Tuba, o presidente está mal sempre os turmos, e o empresário do Brasil não vai seguir estabilizado por algum tempo. o senhor vai me inspirar um tipo de política que controle para esse de etanol como investe da gasolina? Olha só, no que depender de mim, o produtor aqui de etanol vai poder vender combustível na porta da fazenda dele. não fala de liberalismo? Porque é só liberar os outros do nosso lado de trás. Muitas vezes um caminhão, tanque, viaja 200 quilômetros, troca a nota e volta para vender aqui mesmo, porque tem aquele monopólio que tem que passar pelas distribuidoras. Vamos por acertizar isso aí para a presa do combustível. Vamos falar do Rio de Janeiro que não é diferente do mais Estado. Cada litro de gasolina você paga R$ 1,60 de ICMS. O governo federal não vai ter como mexer nisso. Tem que sabatinar os governadores ver o que eles podem fazer. A carga tributária ultrapassou o limite da razoabilidade. Todos os limites. Até um tal de Laffer falou isso muito tempo atrás. Sobre a escola militar ainda... O papel da Amazônia no desenvolvimento do Brasil, o papel da Amazônia, qual que é? Olha só, a Amazônia pode ser a solução para o mundo e está sendo problemas para nós. No programa meu da Globo News, o momento mais importante foi quando eu perguntei para a senhora amiga Leitão se ela sabia do AAA. Ela passou a cabeça afirmativamente. Logicamente, depois eu descobri sobre a sua. Nós temos o que o mundo todo não tem mais. Riquezas minerais e biodiversidade. Poucos países têm a menor quantidade que nós temos aqui. O que é o AAA? Andes, Amazônia, Atlânticos. Um grande corredor ecológico. A largura varia de 50 a 150 quilômetros. 136 milhões de hectares. E esses estudos que tem fora, como o da França, falar sobre o clima, que aqui no Brasil todo mundo, ó, clima, meio ambiente, ó, né? Ó, não é certo? Estamos para perder essa área porque ela será vital para a sobrevivência da humanidade. deixaremos de ter autonomia sobre essa faixa e aquele espaço que fecha toda por cima da calha do Solimões e do Amazonas, nós vamos perder pela manobra Roraima e parte da Amazônia. vamos perder toda a Amazônia por causa desse ativismo ambiental que o pessoal não sabe o que é e bate palmas. O mundo nenhum tem piedade de nós. Ninguém está preocupado conosco. Não existe amizade entre nações e essas nações estão fazendo a coisa certa, nos isolando, nós que estamos sendo fracos e antipatriotas, aceitando essas políticas que vêm de fora para dentro. O senhor mencionou já que poderia que o ensino à distância poderia ser uma possibilidade para a educação. O que você pode falar sobre isso? Você vê que tem locais distantes que uma criança tem que andar 20, 30 quilômetros e já chega cansado na sala de aula. e muitas vezes nem vai estudar. Então, ensino à distância eu acho que seria uma boa ideia nessas regiões longíplas do Brasil. Agora, tem muito... Você pode falar na escola? Escola de casa aí? A educação domiciliar e o homeschooling também é uma saída para isso. A maior demanda vem por parte que tem filhos especiais. A escola não tem condição de colocar dois professores dentro de casa de sala de aula. Então, por obrigação, eles têm que fazer educação domiciliar. algo que é regularizado no mundo inteiro mas é criminalizado no Brasil. Por vezes são processados até por abandono intelectual. O processo agora está na mão do ministro Barroso na STF mas a competência é do Congresso Nacional e a gente tem o projeto de lei a favor do homeschooling que ao lado do EAD poderia sim melhorar a educação no Brasil. Mas aí o EAD não poderia ser um centro de urbano? O EAD também poderia ser aplicado um centro de urbano? Os detalhes a gente pode... A da capital e o modelo é polícia militar ou escola do exército? As duas são muito boas. Um em cada estado que eu tenho falado é modelo colégio militar. Meu sonho aqui é no campo de maio de São Paulo temos a mão do maior colégio militar do Brasil. Nós temos totalmente 13 colégios militares e pretendemos ter nos primeiros dois anos um colégio militar em cada capital de estado que não tem. no mais as polícias militares especial do Amazonas e Goiás têm feito um bom trabalho nesse sentido. Há pouco mais de 10 anos começaram a militarizar algumas escolas e o resultado final é excepcional. Percentualmente eles têm um maior número de pessoas aprovadas em vestibulares. A ideia é universalizar essa escola? Não, não tem efetivo para isso. Ninguém quer montar o Unido em todas as escolas. Inclusive os pais estivem em Anápolis numa colégia de uma escola lá estivem em Goiânia em outra e estive também em Manaus. Os pais brigam para botar o filho lá. Inclusive em Manaus na região que eu fui era a região mais violenta da capital. E lá tem filho traficante que quer que o filho fique lá dentro que não quer que o filho siga vivendo o pai. O pai traficante tem no máximo 35 anos atrás e está morto ou está preso. Não quer que siga a carreira dentro. Olha só eu sou contra a legalização de qualquer tipo de droga. eu estive em Dourados há poucos meses e fui lá conversar com o pessoal da tal da TOF meu departamento de operação de fronteira da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. A atividade dele a grosso modo duas, três viaturas saem com efetivo de três, quatro e nada uma delas uma região acertada na unidade ali. Ele tem cinco dias para fazer ali inopinadas naquela faixa de fronteira sempre enorme para o Paraguai. Tem tido sucesso a previsão de droga. Levei isso para alguns colegas meus, oficiais generais do Exército que poderiam fazer isso associado com programas outros que nós temos como o SISFROM Sistema de Proteção de Fronteira. Fazer isso com um carro de combate. Por que não? Tem que dar proteção para o cara que está lá dentro. O que eles querem? Retaguarda jurídica. Se o carro de combate entrar em contato em confronto com traficantes a munição vai ser pesada. Vai catar pedaço de gente do outro lado. Não respondo por isso. É só dar isso para eles que eles cumprem a missão. Combate na fronteira a entrada de ilícito. Agora tem que ter retaguarda jurídica como tem que ter o nosso policial aqui na cidade também. E o crime organizado. Aí... Hoje é susto a população. Vamos lá. Meu assessor aqui. Meu posto de piranga aqui. A questão do narcotráfico que você colocou como do crime organizado como das facções como o PCC tem um mapeamento do Ministério Público de 10 mil batizados no Estado de São Paulo e 50 mil no Brasil. Nunca se fez no país o mapeamento e a percepção do dinheiro do crime. Hoje, nesse século, nós vamos disputar cada criança brasileira cada jovem com o narcotraficante. Os demais crimes eles são para gerar recurso para o crime principal que é o narcotráfico. Então, esse mapeamento que tem que ser feito pela polícia para o Ministério Público pela receita pelas receitas que nunca foi feita já diz a Bíblia se você não tem cabra não dá para você vender leite. Tem um monte de gente no Brasil que vende leite e não mostra onde vem as cabras. Elavando o dinheiro do traficante do criminoso organizado ou nós vamos achar que todo o dinheiro do tráfico todo o dinheiro do crime organizado está dentro da cela do Margola e do presidente Menceslau. Não está. E é isso que o governo vai buscar e por interesses que muita gente sabe inclusive dentro da área política em todos os poderes inclusive no judiciário não se busca nunca o mapeamento do dinheiro do criminoso. Se você não tirar o dinheiro da mão do criminoso ele tem dinheiro para mandar matar o policial o jornalista aquele que está na rua o cidadão sequestra mata então nós temos que entrar na cadeia do dinheiro. Vamos enfrentar lá na ponta da linha quem está de fuzil não vamos estar de fuzil e muito mais mas se você não mapear o dinheiro do criminoso você não vai chegar a nada e aqui no Brasil por isso que a segurança nem a defesa interna não chega a nada. Presidente sobre a Venezuela o problema na verdade a geopolítica e agora também social em Rorana como o governo do senhor vai ter que tratar e que maneira sua abordagem vai estar em linha ou não em que medida com o governo do Trump Obrigado em 2016 estive em Boa Vista 2017 de novo meu filho esteve comigo a segunda vez ele foi inclusive até pra caramba recomendei não ir aí ele foi por questão de segurança e eu fui quase impedido não fui o governo social veio lá de trás não começou agora igual eu estou vendo aqui que você está com pouco cabelo na cabeça você não perdeu de ontem pra hoje foi perdido ao longo do tempo essa questão da Venezuela quando o Maduro o Chaves partiu realmente com o regime de exceção com o apoio do PT a elite econômica foi pra Miami passou algum tempo classe média desceu pro Chile pra Bolívia e agora os pobres estão vindo para o Brasil a muito se o Brasil fosse realmente um país democrático e tivesse isso como como uma das suas as suas ângoras lá atrás né há 6, 7, 8 anos atrás teríamos tomado posições econômicas contra a Venezuela teríamos chamado o embaixador pra cá e teríamos pressionado a Venezuela pra entrar nessa linha mas pense exatamente o contrário leia o livro do Pepe Mujica isso aí vale pra uma matéria de uma página pra vocês leio apenas duas páginas Pepe Mujica ex-presidente do Uruguai que é integrante do Foro de São Paulo páginas 198 e 199 ele conta nessas duas páginas como afastá-lo do Paraguai para que então entrasse a Venezuela do Mercosul e ele termina que Dilma Rousseff pra esse caso né entre outros sempre tomou decisões de Estado ouvindo dentro do Palácio do Planalto as inteligências cubana e venezuelana assessorada pela Abin precisa falar mais alguma coisa? é a mesma coisa que Benjamin Netanyahu Israel tomou as decisões de Estado ouvindo o Hamas e o Fatah esse é o Brasil pior que a corrupção é a questão ideológica em nosso Brasil a própria senhora presidente do PT há pouco tempo né reiterou o apoio ao regime de Maduro como lá realmente a democracia estivesse funcionando o grande ensinamento que fica disso tudo não brinquemos com o comunismo e nos cuidemos com o Foro de São Paulo pra que nós não cheguemos a situação que chegou a nossa Venezuela porque pra nós pra fugir que é fugir pra onde? vai faltar toco de pananeira pra ir pros Estados Unidos com sessões de TV e rádio são hoje uma prerrogativa do Estado brasileiro né o senhor concorda com essa visão de que o Estado que deve permitir uma emissora de funcionar ou o senhor acredita numa visão mais de livre mercado em que cada um pode ter a sua televisão sua rádio independente de uma licença do governo como é nos Estados Unidos se você fica dependente do governo você vai publicar o que eu quero é o que acontece tem jornais que me atacam diuturnamente a avó é fantasma dia 10 de janeiro descobriram que a avó é fantasma daí a gente vai nos anais da Câmara boletim administrativo ela tá de férias entre 23 de janeiro e 22 23 de dezembro e 23 de janeiro não tava não era fantasma não tava de férias não me interessa saber onde eles estavam aí bate, bate, bate na questão porque tem algum interesse as concessões também fazem parte do interesse mais do que concessão né é a questão do aporte de recursos do orçamento verbo publicitária verbo publicitária tem empresa aí que tá ganhando muito mais do que diz do que reza a mídia técnica do que depender de mim mídia técnica em todos vocês e dá não dá concessão dá o direito pra explorar e com toda certeza se você começa a não vender a verdade o povo não compra mais o teu jornal não assiste mais a televisão ou não ouve mais o teu rádio candidato tem uma pergunta hoje no Brasil é investido quatro vezes mais no ensino superior do que no ensino base e muitas vezes esse dinheiro é usado pra projetos ridículos no ensino superior como por exemplo recentemente teve a oficina da Siririca e também algo ridículo como o curso de Harry Potter então eles usam o nosso dinheiro pra investir nessas coisas ridículas que na minha opinião é ridícula através do ICMS e através dos impostos o que o senhor tem que dizer olha só se você ler o plano nacional de promoção e cidadania LGBT tu vai cair pra trás deu nada contra a gay meu Deus vai ser feliz isso aí vai ser feliz pô se eu for aí ó eu major alguém acorde vai ser que bela declaração agora nesse plano nacional são 180 itens você começaria a tocar pra trás um dos objetivos desconstrução da heteronormatividade ou seja eu e a Joyce tem que dizer que não é normal normal é eu e o Olimpio com verba pública se for entrar por exemplo no site humaniza redes não vou falar uma deputada não pra estar em processão tá certo você verá que ela relativiza enquanto ela relativizava enquanto secretária direitos humanos é a questão da pedofilia um pedófilo deixa bem claro segundo o site humaniza redes olha só que é uma bonita ele sai daqui enquanto um barbado introduzindo um pênis no ânus ou na vagina de um menino ou de uma menina de 3 anos de idade você tem que levar ele pro hospital submetê-lo ao lado psiquiátrico caso ele esteja sofrer de transtorno o pobrezinho tem que ser tratado eu topo desde que o psiquiatra eu indicasse o doutor Peixeira pra resolver esse assunto não podemos brincar com isso meu Deus do céu pegou a pergunta aqui olha teu filho está estimulando o garoto a atirar com o dedinho com o dedinho poxa chega de formar formar uma geração de fracos está bandidada crescendo aí ninguém reage mais tinha uma criança fardada hoje durante a visita do senhor aqui o senhor chegou a perguntar pra ela se ela sabia atirar perguntei quer atirar bota o dedinho falei e falo pra quase todas as crianças com o pai do meu lado qual o problema não se pode mais brincar de espada meu moleque o moleque tinha um revólver de alumínio só pode brincar de boneca brincar de boneca pode tocar marmanjo peladão deitado no quermesso pode imagina se aquele marmanjo arma o pau de barraca dele tudo legal tudo bem tudo legal pode isso pode não vamos aceitar mais o politicamente correto não se pode fazer uma brincadeira sadia no Brasil vamos mudar essa não vamos aceitar essa cultura a cultura do brasileiro é reagir ao que há de errado e não aceitar vamos mudar isso daí pessoal deputado geopolítica tá bom né 40 minutos já 45 só vamos aí pessoal tá bom galera geralmente é uma família que gerencia tudo aquilo raramente com poucos empregados tem o Pronar o Pronai que faz qualquer um deles leva avante esse projeto é um pessoal que basicamente é fruticultura legumes verduras mandioca pouco de milho café e eles produzem para si em parte né e vende e isso faz parte do negócio deles é que fale mais o ar do negócio é mais agressivo visa realmente o lucro em primeiro lugar e toda atividade econômica é essa vira o lucro ninguém vai investir ou tem prejuízo por vezes essas pequenas áreas são engolidas pelas pessoas que têm grande propriedade de terra né que querem expandir os seus negócios né e agora a agricultura familiar é responsável se eu não me engano por 70% do que nós consumimos aqui no Brasil e você tem que o que depender do governo colaborar para que até isso seja mantido porque mantém o homem no campo evita o êxodo rural é isso aí mais uma coisa candidato os municípios são os que mais arrecadam de impostos né porém na hora de receber os repasses eles são os que menos recebem fica mais com o governo federal e com o governo estadual tem algum plano no seu governo para reverter essa situação tem faz parte do quem está à frente desse plano é o é o Paulo Guedes ok é fortalecer a federação o governo tem que ficar mais nos municípios dos estados e menos na união essa é a proposta dele o exemplo claro que tem dado é para que ministério da cidade por exemplo né eu sei que trata outras coisas não é apenas de habitação popular mas grande parte é habitação popular e esse recurso não é direcionado diretamente para o município porque uma casa construída em Manacapuru no Amazonas é diferente de Marau no Rio Grande do Sul as vezes diferentes é uma casa diferente questão de humildade profissão fluviométrica questão de temperatura média anual então a ideia é de mandar diretamente o município você evita que parte desse recurso em torno de em média de 8% fique com a caixa e com o roteiro o município tem mais dinheiro essa é uma das propostas que nós temos aí em mente Justiça do Trabalho qual que é a sua proposta para esta jabuticaba brasileira que é um tribunal de exceção que criminaliza os pequenos empresários principalmente Ministério Público do Trabalho que são órgãos que perseguem os empresários que perseguem as pequenas empresas o que o senhor vai fazer com esse negócio de chamar Justiça do Trabalho pretendemos mexer na legislação sim, você tem razão eu não quero ser patrão no Brasil eu não quero enfrentar essa justiça é um inferno você tem razão é um inferno e ninguém fala isso porque não dá voto você pede voto até porque sempre aquela história de jogar patrão contra empregado empregado contra patrão ou em ter mais votos é empregado então você vai lá no pré-64 o Brizola queria uma nova Assembleia Nacional Constituinte quem seriam os constituintes? Operários, camponetes e sargentos sempre na hora de chegar ao poder usa-se as massas depois que chega banana para as massas então limite essas questões ninguém quer acabar que há o direito de recorrer à justiça mas como na reforma trabalhista que fizemos eu votei favorável a ela quem entra na justiça se perder tem a sua convência tem que mexer nisso aí parabéns pela pergunta última pesagem politicamente não ser boa responder essa região aqui tem sofrido muito porque tem uma população carcerária muito grande depois que desativaram o Carandiru com muitas penitenciárias e o crime organizado já atinge as cidades aqui do interior qual é o senhor com relação a facções criminosas o crime organizado principalmente tráfico de drogas olha só hoje assassinaram três policiais militares no Ceará no Ceará o estado proporcionado o mais violento do Brasil o que nós precisamos ter batido nessa tecla e a população começa a entender entre outras muitas coisas excludente de institutos o policial tem uma ajuda no lado aqui pode explicar na hora do tempo a legislação que está aí leva muitas vezes ele raciocinar por meio segundo a mais se atira ou não atira nesse espaço de tempo que é uma eternidade pode ser a distância entre ir para a cadeia e para o cemitério com a legislação que está aí o que nós queremos é dar direito ao policial se defender sempre quando ele atirar e por outro lado ir a tomar o marginal não interessa com quantos tiros ele tem que ser condecorado e não processado começa por aí você fala sobre o sistema prisional nós gostaríamos a nossa legislação impede o trabalho forçado é uma piada uma piada não pode botar um vagabundo para trabalhar a não ser que ele queira a não ser que ele queira cheira de direito o vagabundo tem mais direito do que ele está fora da cadeia buscar mudar a legislação fazer presídios mais afastados porque não próximo aos pelotões de fronteira do exército nem precisa botar guarda não vai fugir ninguém lá não vai ter sinal de telefone também não vai comandar o crime e de acordo com a pena que ele vem a soltar ele vai passar ele desafoga para cá agora não temos dinheiro para investir quase nada no Brasil essa é uma coisa de verdade quem falar que vai vou fazer escola vou fazer creche fazer aquilo está pegando dinheiro emprestado na lua não sei como é que ele vai conseguir trazer essa grana para cá mas vamos lá nós temos que livrar a sociedade desses imaginais se a cadeia é uma de sala do inferno e tem gente preocupada com isso o vagabundo se preocupe mais antes de cometer um ato delituoso a ver que você é meio japa o Japão tem pena de morte então se respeita perguntaram outro dia para mim como é que é a segurança no Japão tem de vista a política desarmamentista lá lá tem uma política desarmamentista mas se você fizer uma besteira contra o agente vai para o Paulo é igual os Estados Unidos se você apontar uma arma para um agente de segurança de acordo com o Estado você pega 20 anos de cadeia sem sextão a linha de progressão aqui fico preocupado com o pobre coitado ele não teve oportunidade minha mãe teve 7 filhos a região mais pobre de São Paulo Vado de Beira e ninguém se caiu no mundo do crime agora tem gente que tem meios dos filhos um ou outro vai fazer besteira com a própria Históquia tem besteira tinha dinheiro e fez besteira tá ok agora nós temos que ter uma cultura no Brasil cometer um crime não interessa se é furto ou latrocínio tem que cumprir uma pena hoje ninguém vai para trás das grades por mais de 24 horas e comete um furto que é o dinheiro de custódia e bota o cara para fora e eu tenho repetido qual a diferença de furto para roubo e latrocínio é oportunidade é o momento é você estar presente como cidadão de bem na cena do crime é a ação do criminoso que vai te abater mortalmente ou não porque prender o cara só quando ele comete um latrocínio e não quando comete um furto para encerrar essa parte deve continuar eu continuo inspirado na agitação americana lá tem muitos estados a lei dos três crimes o elemento que comete três crimes que sejam três furtos ele vai para 25 anos de cadeia sem progressão eu tenho um projeto de Brasília se vai aprovar não sei pretendo aprovar um dia a mesma lei americana em 2025 dez anos de cadeia cometeu dez furtos furtou três celulares dez anos de cadeia sem progressão o elemento vai deixar de fazer besteira porque durante um furto pode acontecer um roubo isso pode ser um latrocínio essa ação é delituada o senhor falou que todos os seus filhos começaram a tirar a partir de 5 anos de idade com muito muito grande o senhor encoraje aí coraje sem ouvir não não nós não podemos ter uma mentiração de covardes de ovelhas morrendo nas mãos de bandidos sem eles reagirem a realidade é muito diferente da teoria que está aí a própria Marina Silva fez aquela onda toda uma entrevista nela da revista Marie Claire desse ano ela disse que só não sofreu violência no campo que tinha uma espingarda agora virou pacifista para agradar o setor da sociedade arma de fogo rouba a lei até além de defender a sua vida defende a liberdade do povo olha a Venezuela 2012 o Lula participou lá junto com o Chaves de uma política desarmamentista o que acontece com o povo lá é abatido quando vai qualquer movimento estão fugindo para o Brasil agora mas é porque o Sr. Paulo disse que a gente foi dar uma estudada nessa turma da criança adolescente osadores que é crime em deconecer a integridade de entregar de qualquer forma a criança adolescente a oposição ou exclusiva em 89 eu tinha 5 anos de idade o ECA é de 90 mas é eu defendo que o pai ensine o que é uma arma de fogo para o filho para que serve porque nas comunidades tem moleque de 8 anos nós vamos fugir um maior do que ele essa é uma realidade tá ok então não podemos produzir aqui uma geração de covardes de submissos não podemos partir para esse tipo de política sempre se entregue não reaja cada vez mais a quantidade cresce se quisermos combater a violência dentro de casa eu defendo que cada cidadão de bem possa ter uma arma de fogo eu entendo ele tem que mostrar para o filho dele que aquele é uma arma até para o filho se um dia achar não saber o que é e fazer besteira com ela candidato falando mudando de assunto falando de emprego em Araçã Tuba por exemplo uma legislação bastante complexa e grande para você enxergar uma pessoa é um excesso de direito no Brasil para a construção só tem direito não tem dever tem que começar a mudar isso aí o empresariado ou o empresário tem dito para mim que o trabalhador vai ter que decidir um dia repito ou o empresário tem dito para mim que o trabalhador terá que decidir um dia menos direito de emprego ou todos os direitos de emprego você quer ser patroa no Brasil você sabe o que é ser patroa no Brasil com todo respeito não é fácil agora se eu quero trabalhar 20 horas por dia me pôr no privado nesse hotel por que eu não posso ter esse direito? por que tem que o Estado está me tutelando? se o Estado me der emprego então tem que deixar para o emprego não interessa em que condições ninguém quer trabalho escarro nem a nada de escaridão nem nada disso mas o Brasil está numa situação que a mão de obra é tão cara os encargos trabalhistas são tão caros que o que você produz aqui a não ser os commodities você raramente consegue botar de forma competitiva em lugar em mercado nenhum do mundo a questão da participação do senhor nos debates principalmente de TV estão confirmados? não tem confirmação a política é momento a política não é matemática se eu achar que não devo comparecer eu não vou comparecer não tenho compromisso com ninguém eu vou fazer uma pesquisa agora não sei a fonte caso o Jair Bolsonaro não compareça a um debate você assistirá sim ou não? 90% diz que não vai assistir então o que acontece eu vou querer cota de patrocínio não é isso? eu não sei o que é isso? eu jogo futebol de campo e não salão o debate é futebol de salão eu quero futebol de campo deputado como o senhor vê a atuação do nosso poder judiciário o STF que em suas últimas manifestações públicas claramente adota um lado dentro da política e adota uma postura de ativismo judicial o senhor acha que tem que continuar essa prática de o presidente indicar o ministro do STF o que o senhor pensa sobre isso? esse ativismo judicial é o que soltou o Lula com a confusão de poucas semanas atrás no passado né eu acho que era o Lula ainda o Sérgio Moro também foi cotado foi barrado graças a Deus sabe por quê? se ele estivesse lá não estaria na 13ª Vale de Curitiba estaria um outro e a Lava Jato não teria ocorrido o destino muitas vezes está ao lado do cidadão de bem no Brasil certo? até há poucas semanas eu falei né vamos aumentar mais 10 o pessoal caiu de pau em cima de mim que como está se fazendo uma boa reforma na questão trabalhista do Ministério Público o Supremo pode julgar inconstitucional olha o que o Supremo fez há pouca semana julgou a minha lei que foi uma emenda a lei né dois artigos uma lei que falava do voto impresso e uma argumentação da senhora Raquel Dotti que a impressão do voto comprometia a segurança das eleições nem vou concluir e resolver ter apenas um voto eletrônico com todo respeito eu que estou aqui para responder e não vocês mas a consciência de vocês desconfio nessa unha eletrônica estou vendo aqui um pétorio japonês olha o garoto aqui eu fui criado perto de registro para o Badrinho Berma grande pétorio japonês eram meus amigos o Japão que é um país extremamente desenvolvido nessa área não aceita unha eletrônica porque nós tupiniquim temos que aceitar e falar que é legal pode haver fraude não temos como comprovar que houve nem como não houve tudo no Brasil é aparelhado tudo nós desconfiemos no Brasil não vamos desconfiar dessa maquininha da unha eletrônica Bolsonaro são duas questões que eu queria entender se o senhor vai participar ou não dos debates na televisão o senhor falou que eu vou participar de três três debates até o primeiro curso e agora o senhor falou que o político é o momento que se achar que não vai desaparecer o senhor não vai capturar o debate a outra é que a uma que é alteração confiscada no TSE sobre a polêmica de que se eventualmente o senhor ganhar o senhor vai poder ser seu mandato e o senhor já errou e os dois caem e na semana que vem na terça-feira o Supremo vai virar uma outra uma outra denúncia apresentada pelo controlador eu queria saber qual a defesa que o senhor vai apresentar qual a defesa que o senhor vai apresentar você ainda foi em São Paulo para cá o que é real acho que alguém aqui já foi real na vida foi absolvido não querem me tirar no tapetão no ativismo judicial sou real por apologia no estupro olha só eu estou estimulando estupro no Brasil olha que inversão de valores aquela deputada estava defendendo estuprador champinha estuprador e homicida em 2003 e quando dá momento ela me chama de estuprador eu falo que foi estuprado porque merece pronto se eu tivesse falado que foi estuprado porque merece seria herói nacional que malvôo pode estupro e matar que ele vai responder à luz do ECA como diz o colega agora a pouco olha no ECA está dizendo que não pode não sei o que olha esse ECA tem que ser rasgado e jogado numa latrina não pune o menor nós devemos reduzir a mordade penal se possível para 14 anos de idade você não deve uma 17, 16 não tem problema esse ECA é o estímulo à vagabundagem à malandragem infantil no nosso Brasil e que muda isso daí? um animal um animal um cachorro e tem 100 meus amigos o vídeo que eu vou mostrar para você